Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que bem quer Se ao teu lado Sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim Como creio Eu recebo o teu abraço Subornando o meu desejo Tão antigo E fez os anos Para todos os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Vem concordar com tudo Que você sempre faz Já fiz de tudo Já fiz de tudo Pra me dar o que dizer Falta coragem pra dizer Que o meu silêncio Que o meu silêncio vale mais Nós somos cúmplices Nós dois somos cúmplices Nós dois somos cúmplices Que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito De viver E em outros versos Tu resolves Tu resolves Tuas crises Em outras bocas Não consigo Tercer Tercer Parabéns Parabéns Obrigado.